Por favor, fique aí agora com a gente Máximo, cara, lindo Nossa, outro homem, né? Agora vamos dançar e cantar no nosso programa com ela que tem uma voz linda Cantando, Eva Banda, Eva! Planeta Xuxa Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta é Deus Fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem, meu amor O final do céu e a terra é o fim Tua dança será Minha pequena Eva Eva! O nosso amor na última sonave Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra E voando bem, meu amor Pelo planeta é Deus Sentiremos nós dois na arca de Noé Agora vem meu amor O final da odisseia terrestre É o seu amor E você E você Você será Minha pequena Eva Eva! O nosso amor na última sonave Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra Tudo ensina a nada Nada mais Nada mais E minha vida é um flash De controles, cotões, antiatômico Mas olha Olha, vem meu amor Sinal da odisseia terrestre Sou um amor E você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva! O nosso amor na última sonave Eva! Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço de um instante Eva! Me cumpre com teu corpo e me dá A força pra viver Pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor na última sonave Eva! Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço de um instante Eva! Me cumpre com teu corpo e me dá A força pra viver Me cumpre com teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver Aqui, aqui, ó Vai, vai, vai Espera aí, espera aí Vamos fazer a força pra viver A força pra viver Pra viver E voando bem alto Eva! Me abraça pelo espaço de um instante Eva! Me cumpre com seu corpo e me dá O quê? A força pra viver Pra viver Minha pequena Eva Eva! Eva! É minha amiga ela, né? Tá linda, hein? É, cara? Tá suculenta, hein? Ô, louco! Tá suculenta, hein? Hoje eu tô feliz É, ali é que sai Tchau, gente, obrigada Um beijo pra vocês Segulenta! Tchau! E vou continuar no Climinha No Climinha, no Climinha gostoso Depois eu leio Que agora a gente vai receber Mais uma atração Molejo! Quase morri do coração Ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amarguei Demorou Ela me usou o tempo Out came the sun And dried up all the rain